Bom dia a todos, eu gostaria primeiro de agradecer o convite ao PUC, aos demais organizadores aqui desse evento, a respeito da Comunidade de Paris, que evidentemente está ocorrendo também não apenas aqui em vários outros lugares, mas em parte de um seminário nacional. Eu vou tratar de uma questão que vai, infelizmente, ficar pulsada, questões que o Milton já tratou, não tem como, mas vamos acabar passando por algumas questões semelhantes. E eu queria destacar fundamentalmente na minha fala um elemento que me parece bastante significativo nas análises que o Marques fez a respeito da Comuna. Eu não vou tratar tanto dos antecedentes desse processo que levou a Comuna, que o Milton já expôs, acho que muito bem, mas mais principalmente das análises que o Marques mesmo desdobrou no texto A Guerra Civil em França. Por sinal, há duas novas edições desse texto, uma delas com os materiais preparatórios, os rascunhos, que o Marques elaborou antes de chegar ao texto final e que são bastante significativos para entendermos os desdobramentos de algumas posições, que no texto final aparecem de maneira muito sintética. Então, quem puder, todos, que estão aqui, obviamente, têm interesse pelo tema, se debruçar também sobre esses materiais preparatórios vale bastante a pena. Muito bem. O que eu queria começar tratando? A Comunha de Paris vai ser apresentada pelo Marques, num dado momento do seu texto, na Guerra Civil em França, como não apenas a forma encontrada, como já foi dito, pelos trabalhadores para realizar a transição para o comunismo, eu já vou também retomar esse aspecto daqui a pouco, mas também como a forma que expressava de modo adequado aquilo que, em 1848, nas jornadas de junho, a classe trabalhadora havia posto de maneira, digamos, mais vaga e sem encontrar, não apenas porque as jornadas de junho demoravam apenas três dias, mas também pelas condições específicas daquele momento, sem encontrar a forma adequada que expressasse os seus interesses efetivos. Então, Marques aponta, retoma, na verdade, na Guerra Civil em França, aquele que ele já havia dito, seja nas lutas de classe, seja no 18 Brumar, que em 1848, então, os trabalhadores se opõem à ordem, se opõem ao capital, mas não formulam com a devida clareza esta oposição. E, na Comuna, essa oposição é finalmente formulada. E ela é formulada como uma forma que, de novo, sempre buscando acompanhar a exposição do Marques, como uma forma que se opõe, sem dúvida, ao Estado bonapartista, que, caíra há poucos meses antes, se opõe não apenas ao Estado bonapartista, mas, ao se opor ao bonapartismo, se opõe ao Estado em geral. O Marques chega a essa conclusão, depois de haver feito uma espécie de histórico sintético do desenvolvimento do Estado burguês, tomando como base o desenvolvimento do Estado na França. E havia mostrado, nesta retomada, que o Estado havia se constituído, primeiro, como instrumento da burguesia como arma contra o feudalismo. E, finalmente, vai se tornando, não vou reconstituir aqui todos os passos que o Marques aponta, mas ele vai se tornando um instrumento da burguesia, agora contra o trabalho. E, neste processo, de 1789 a 1851, quando se dá o golpe de Lisbonaparte, neste processo, há uma mudança de conteúdo político do Estado. Então, o Marques mostra que não apenas houve uma mudança de forma ao longo desses períodos históricos, mas houve também uma mudança de conteúdo. O fato de que o Estado, ainda que mantendo-se, é claro, como Estado burguês, como arma da burguesia, tenha mudado o seu inimigo, ou seja, ao invés de dar luta contra o feudalismo, ele passa a lutar contra a classe trabalhadora, indica que ele mudou de conteúdo. Então, o Estado altera aquilo que ele efetivamente é. E esta alteração leva o Estado ao seu limite máximo. Então, o Marques, quando está tratando do Bonapartismo, ele mostra como esta forma de Estado se põe, como a última forma do Estado burguês, justamente na medida em que é a forma que o Estado burguês assume, no momento em que a burguesia não consegue mais colocar-se como classe dominante sob aquela que seria a sua forma mais própria, que é a república. Então, nesse histórico, o Marques vai indicando que a forma republicana que havia vigorado por pouquíssimos anos, antes do golpe, seria a forma mais adequada na medida em que nela toda a burguesia estaria no poder, todas as suas frações estariam no poder. Esta forma mais adequada para a burguesia era, também diz o Marques, dentro do mundo do capital, a forma mais adequada para a classe trabalhadora, dentro do mundo do capital. Justamente porque ali não apenas se explicitava para os trabalhadores o fato de que o seu inimigo era a burguesia em geral, portanto, o capital em geral, e não apenas é só aquela fração da burguesia, é só aquela forma de Estado, mas sim o próprio capital, e ao mesmo tempo permitia o máximo possível, de novo, dentro do mundo do capital, de liberdades democráticas, facilitando a organização, a expressão, etc., das próprias lutas operárias. E justamente por isso, vai dizer o Marques, exatamente por essas características, a república se torna uma forma rapidamente inadequada à burguesia, assim que essas lutas atingem o seu clímax, ou seja, assim que a classe trabalhadora, nessas condições, de fato, toma consciência de que o seu inimigo não é uma forma de Estado, e sim o capital e a classe burguesia em geral, e leva adiante as suas lutas. Então, no momento em que os trabalhadores colocam contra a parede o próprio domínio do capital, a república se torna uma forma que a burguesia descarta, como sua própria forma de dominação, e cria uma forma nova. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto. Quando o Marques analisa o monapartismo, ele está analisando uma forma que acabou de nascer, uma forma que não existia. Ele se dá conta da novidade desta forma de Estado. Quem acompanha o texto anterior do Marques, as lutas de classe na França, percebe isso. Nesse texto que ele termina de escrever antes de ocorrer o golpe do Luís Bonaparte, ele aponta que a burguesia está ansiando, como ele diz, ela tem nostalgia da monarquia, ela anseia pela volta da monarquia, e, no entanto, a volta da monarquia nas condições francesas da época era totalmente impossível. Quando chegamos ao XVIII Brumário, percebemos que o Marques se deu conta de qual foi a solução encontrada pela burguesia. Ela não volta à monarquia, ela cria uma nova forma de Estado, o monapartismo, no qual ela se retira da frente do palco, nesse aspecto somente, tal como ocorria na monarquia imediatamente anterior, a 1948, ela se retira da frente do palco, e, no entanto, esse Estado continua sendo o Estado a partir do qual, ou por intermédio do qual, se mantém exatamente aquilo que interessa, que é a ordem do capital. Então, o monapartismo aparece ao Marques como a última forma de Estado, na medida em que leva às últimas consequências esse novo conteúdo que vinha se colocando no processo anterior, ou seja, o Estado como, estritamente, arma de domínio de classe, não mais cumprindo outras funções, além dessa, que o Estado havia cumprido nos momentos anteriores. Então, o monapartismo aparece ao Marques como essa última forma de Estado do Guedes, como Estado levado às últimas consequências, exatamente à medida em que o próprio capital se desenvolve e também leva às últimas consequências aquilo que o caracteriza, aquilo que lhe dá base, ou seja, a separação entre os indivíduos e os seus meios de trabalho. O Marques estabelece, seja nas lutas de classe em França, no 18 do Maio e na Guerra Civil, nos três textos, ele estabelece um nexo bastante claro entre o desenvolvimento do capital e do Estado, que lhe corresponde, a partir desta cisão entre os indivíduos e as suas forças sociais. Então, assim como no capital, propriamente dito, isso aparece como separação entre os indivíduos e os seus meios de trabalho, no Estado a mesma cisão se põe entre os indivíduos e outras das suas forças sociais, fundamentalmente aquelas que justamente permitiriam, caso estivessem nas mãos dos homens, que eles regessem autonomamente a sua existência, permitiriam por este campo, por este lado, a autodeterminação. Então, o Marques coloca lá no texto sobre a Comuna que ela se opõe ao bonapartismo e ao fazer isto, se opõe ao Estado em geral. Então, ela apresenta a Comuna de Paris como novidade mais intrínseca o fato de que ela não se organiza como nova forma de Estado, mas como uma forma não estatal, embora política, e eu já volto a esse aspecto. Então, ela se coloca como forma não estatal justamente porque o Estado havia chegado ao limite do que ele poderia ser. O Estado não poderia se pôr de outra forma além daquelas que ele já havia constituído. Com isso, é claro, só um parênteses, o Marques não quer dizer que o Estado não poderia voltar à sua forma republicana. Ele apenas quer dizer que, vou repetir, o bonapartismo é a forma que o Estado assume. Quando a burguesia é posta em xeque pelas lutas da classe trabalhadora, portanto, ela renuncia à forma republicana democrática de exercer o poder, é claro que não ao exercício do poder em geral, mas a esta forma, quando as lutas de classe chegam a essa organização. E esse Estado que se põe dessa forma é o Estado no qual a separação entre os indivíduos e as suas capacidades sociais chegou ao seu limite. Então, o Marques indica como próprio do Estado exatamente esta separação e as várias formas do Estado como as formas nas quais esta separação acontece, seja quando estamos tratando do Estado moderno, seja quando estamos tratando de formas ainda mais antigas do Estado, que não vem ao caso aqui nesse momento, tratar. Portanto, não é possível que o Estado seja outra coisa além disso. E para os trabalhadores, como o Marques coloca logo no início da parte 3, ali no terceiro manifesto, não é possível simplesmente assumir como meio para a sua própria emancipação aquilo que vinha sendo até então o instrumento da fiscalização. Então, embora os próprios trabalhadores na Comuna, particularmente o Comitê Central da Guarda Nacional, tem um dito que haviam tomado o Estado, o Marques imediatamente mostra que eles não haviam tomado absolutamente o Estado, mas sim desmantelado este Estado, como acabou de ser mencionado já aqui na formação do Milton. Como a Comuna de Paris desmantela o Estado, desmantelando justamente aquilo que são os pilares deste Estado, como todos também sabemos, exerce permanente, polícia, administração pública, magistratura, a igreja, etc. Então, desmantela aquilo que são os órgãos deste Estado. E, ao fazer isto, os trabalhadores parisienses retomam para si estas forças sociais. Então, inicia um processo que é o processo de eliminação da divisão social do trabalho, que justamente dá base, ou a partir da qual, como forma da qual, nascem tanto o capital quanto o Estado. Então, os trabalhadores na Comuna iniciam o processo de transição, realizando como seu primeiro ato, justamente, o desmantelamento do Estado para poder se reapropriar de forças sociais que vão despermitir, ou que poderiam ter despermitido, a continuidade desta própria transição pela continuidade do desmantelamento da divisão social do trabalho. Agora, no campo em que ela efetivamente nasce, ou seja, no campo da produção material da existência, no campo da apropriação dos meios de trabalho. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que, para o Marx, a novidade da Comuna, que a torna esta forma finalmente encontrada para realizar a transição, se põe justamente no fato de que ela consegue produzir algo que o Marx indicava, já desde esses textos que eu mencionei, a Guerra Racial, o Bonal, o 18 de maio, os meios de classe na França, mas também mesmo antes, nos textos que vêm desde 1844, em que ele começou a desenvolver a crítica da política. E eu lembraria que, acompanhando aqueles desdobramentos feitos por José Chazin, que o Marx começa o seu pensamento próprio, fazendo a crítica da política, ou seja, fazendo a crítica daquilo que ele vai insistir. Nos textos que ele escreve em torno dos processos de 1948 a 1951, que a classe trabalhadora precisaria se libertar, ou seja, as ilusões politicistas. Então, veja, Marx começa o seu pensamento próprio mostrando que é fundamental entender que o Estado é uma forma apenas ilusória de autodeterminação, que o Estado não é intrínseco à existência humana dos homens, é uma necessidade estritamente histórica, e que a superação do Estado vai junto, necessariamente, com a superação das outras manifestações daquilo que lhe dá base. Como eu já comentei aqui, essa separação entre os indivíduos e as suas capacidades, em vários níveis ou em várias esferas. Então, Marx inicia o seu pensamento fazendo esta crítica, e é com ela que ele chega à crítica da economia política. E é com base nesta conquista que Marx tanto analisa os processos de 1948 a 1951, as revoluções de 1948, as contra-revoluções do golpe de Luiz Bonaparte, com base também nessa conquista, que ele faz esse histórico sintético do Estado moderno, desde a monarquia absolutista até o bonapartismo, e também com base nela ele entende o que foi próprio, o que foi a novidade da comuna. Então, justamente o fato de que esta crítica do Estado assume forma prática com a comuna. Coisa que não tinha ocorrido, a não ser como indicação, vamos dizer assim, nascer com as jornadas de junho de 1948. Mas, tirando este momento, obviamente, extremamente significativo, que foram as jornadas de junho, mas que não puderam ir adiante, isso não tinha ocorrido antes. Então, havia sido apontado pela prática do proletariado em junho que aquela ilusão de que, através do projeto, por intermédio do Estado, pela mudança na forma do Estado, pela tomada do Estado, etc., seria possível alterar a sua existência, a jornada de junho indicara que o proletariado se deu conta de que este não era a forma, este não era o caminho. Ele perdeu ali aquelas ilusões. Quem lê os textos de Marx nesse período, vê que ele insiste constantemente em que se trata de uma ilusão, em que é necessário perder estas ilusões. Ele repete, repete e repete. Por isso que eu estou aqui também fazendo o mesmo, acompanhando a insistência do Marx. Em junho de 1948, isso se põe, mas se põe de maneira muito rápida, e rapidamente derrotada, entre os indivíduos e o conjunto das suas capacidades. Algo continua ainda entre cada um dos indivíduos e as suas capacidades. Então, a comuna permanece política, porém não estatal. Não estatal na medida em que ela quebrou e que ela desmantelou o corpo do Estado efetivo. Aquelas várias instituições, aquelas várias entidades nas quais se encarnavam, vamos dizer assim, nós objetivavam as forças sociais que agora passam a estar nas mãos do conjunto dos trabalhadores. Então, eu me parece que, nesse texto sobre a comuna de Paris, nesse texto sobre a comuna de Paris, o Marx reconfirma, pela análise de um processo histórico concreto, que, de fato, a classe trabalhadora não pode mesmo se valer do Estado, e que a destruição do Estado é o primeiro ato, não o último. O desmantelamento do Estado é o ato pelo qual a transição pode começar a ser feita, não o ponto de chegada desta transição, como, posteriormente, por outras correntes, particularmente pelo estadunismo, acabou se generalizando. Essa moção acabou se generalizando. Portanto, Marx reconfirma nesse texto aquilo que estava presente nos anteriores e que o Chazin denominou, de maneira que, a meu ver, é correta, a determinação autonegativa da politicidade. É o fato, então, de que o Estado não só não é inerente à existência humana, como ele é um obstáculo à continuidade do processo de desenvolvimento humano, particularmente um obstáculo à transição ao comunismo. Ele precisa ser desmantelado de imediato. Então, é isso que eu queria comentar. Obrigada pela atenção.